o que é isso aí moleque você tá fazendo não 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 o que eu vou te ensinar fazer um ovo que você nunca mais vai fazer ovo assim o que é sério tu quer comer ovo eu quero não 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 liga essa câmera aí eu vou te ensinar fazer um ovo cheguei pera aí vem cá vem cá pode tudo começar um vídeo aqui né o que é isso meu é uma bruxa liga eu creio deus pai eu cheguei galera como está vocês fazer um ovo você quer comer ovo não quer mulher você quer quantos ovos dois ovos com dois ovos vambora ó dois e esse esse aí depois eu quero com gêmea mole não não uma alça na a 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 vou até reciclar isso ovo aqui eu sei se vai dar muito certo reciclar ele eu consigo separar a a gema dele? Não, não consigo. Deixa esse aqui, depois eu como. Depois eu como isso. Vamos lá, vamos lá. Cadê? Pega outra vasilha aqui. Galera, não esqueça de deixar o like. Cara, hoje vocês vão aprender. Hoje vocês vão aprender comer um ovo. Não, comer vocês sabem. Vocês vão aprender a fazer um ovo. Vocês nunca mais vão fazer ovo daquele jeito. Ele é ultrapassado. Minha avó fazia ovo daquele jeito ali. Tá, elas a brincar? Ninguém faz ovo mais assim. Não, moleque. Ó, tudo que você tem que fazer é botar a clara aqui, hein. Eita. Ai, meu Deus, estou aí a gema. Pronto, a gema pra um lado, clara pro outro. ó, só assim, ó. Clara pro lado, gema pro outro. Só assim, ó. Agora, o que você vai fazer? Cara, você vai pegar um pouquinho de sal, bota aqui na gema. Bota aqui na gema e bate. E bate. Estragou a minha gema. Não. Agora você vai pegar um pouquinho de... Desse negócio aqui, ó. O que é isso aqui? Coentro. Bota um pouquinho de coentro também. Bota um pouquinho de sal na clara também. Bota um pouquinho de coentro na salsa também. Nossa. Você gosta de pimenta? Gosta de pimenta? Não. Então bota um pouquinho de pimenta também. Eu só queria mesmo ovo. Não, como não. Para, ninguém que me amou ovo daquele jeito mais, ó. Bate bem aqui assim, ó. Eu tô achando que um ovo só é puro. Pega outro garfo pra bater esse ovo aqui também. Ó. Vai esse aqui. Vai esse aqui. Bate. Agora, o que nós vamos fazer, ó. Agora que vem o negócio. Vamos pegar aqui, ó. Uma frigideira. Essa é uma frigideira antiaderente. Boa, assim, ó. Frigideira antiaderente. Boa. Entendeu? Vamos usar óleo, galera. Porque óleo é melhor do que azeite. Entendeu? Eu tô no debate aqui no meu canal. A galera ficou raiva de mim, mas eu falo, óleo é melhor do que azeite. Porque o azeite faz mal psicológico da gente. Porque ele tá um absurdamente caro. Entendeu? E eu tava comprando azeite e eu não tava ficando bem. Eu já tava fazendo tratamento com psicólogo. Tanto que eu usar azeite. Parei de usar azeite, resolveu. Comecei a usar óleo. Vida que segue. Ó. Minha avó tem 100 anos. Usa azeite. Usa óleo. Vida toda. Tá linda. Ó. Passa aqui. Aí você vai pegar só a gema aqui. Mas ainda não aqueceu? Eu acho que você aqueceu. Não tem problema. Não? Não. Não tem problema. Ó. Bota aqui sim a gema. Você vê? Nos fogão tá meio dando de lado. O negócio tá escorrendo. Isso vai ser crepe? Não. Deixa aí. Deixa aí. Deixa aí. Quando ele tá aí assim, vou pegar aqui sabe o que que eu vou pegar? Eita. Queijinho. Pegar um queijinho aqui, hein? Pegar um queijinho aqui assim, ó. Isso que... Deus é. Eu falava que não vou comer com queijo. Afinal, vou comer com queijo. Ó. Não, não. Meu ovo daquele jeito lá. Ó. Cadê? Cadê o quê? Aí você vai pegar isso aqui assim, ó. Uhum. Fazer um rolinho. Você vai fazer um rolinho com queijo. Deixa aqui. Esse outro queijo deixa aqui a parte. Vamos deixar dar o ponto aqui, galera, ó. Vamos juntando ele aqui assim. Tá vendo? Tem que ser o fideiro boa por isso. Tá vendo? Aí o que você vai fazer? Vai botar o queijo aqui. Aqui assim. Uhum. Aí, ó. Presta atenção no lance, hein? Presta atenção no lance, ó. Sim, sim. Lance. Vai, lance. Ó. Você começa enrolando aqui. Uhum. Uhum. Afastou um pouquinho. Agora você vai pegar a clara. E joga aqui. Dá uma torcidinha. Tudo bem. Vamos juntar ela aqui pra ela não escorrer muito. Se é bom, fazer com mais ovo, tá ligado? Ó. Acho que vai rolando. Agora já tá agarrado. Calma, calma. Vai dar certo, vai dar certo. Vai? Vai. Tem fé, tem fé. Ó, acalmou mesmo, tá, galera? Ó. Mano, é assim, galera. É assim que come o ovo hoje em dia. Calma. Calma, deixa fritar bem aqui, tá? Tá. Vai ficar bonito, não vai? Uhum. Ah, você tá surpresa, não tá? Uhum. Tá ou não tá? Fala a verdade, mulher. Vai ter mesmo surpresa. Eu queria comer o gê-ma-mô ali. Vou comer o ovo duro. Isso não é ovo duro. Olha isso aqui. Uhum. Olha isso aqui. Isso aqui é digno de um restaurante, Natália. Entendeu? Sim. Isso aqui é serviço aqui em Paris, fi. Sim. Isso é prato chique. Ó. Agora você pega isso aqui, ó. Vai só assim, ó. Agora eu cheguei. Então, quando eu vou comer? Tá cheio de roupa aqui. Deixa eu atar, deixa eu atar. Perfeito. Olha aqui. Mostra aqui, ó. Uhum. Olha isso. Olha isso. Uhum. Uhum. Ah, para tudo, fi. Para tudo. Olha isso aí. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Coisa mais linda. Olha isso aqui. Para tudo. Olha... Dá uma triturada aí. Toma aí, garfo. O garfo. Toma aí. Pega aqui na pontinha aqui com queijo e tudo. Vou dar uma triturada. Dá uma... Dá uma... Dá uma... Dá uma triturada isso aí. Nem eu percebi o que eu falei. Dá uma... Carina, vem dar uma triturada aqui também. Então, mãe. Tá bom, tá? Vem dar uma... Dá uma triturada aqui também. É ovo com queijo. Você viu a Carina e bruxa. Dá uma triturada ali. Tem gosto aqui, Natália? É ovo. Ovo, né? Com queijo. Com queijo. Muito bom. Esse tá quente. Vai queimar a boca dela. Tá bonita, hein, filha? A Carina tá assim, galera. Porque hoje é sexta-feira 13. Ixi, Maria. Então. Dá uma triturada. Dá uma triturada? Tá bom? Então, mulher. Dá uma triturada. Isso aí? Tá bom ou não tá? Fala a verdade. Tá bom ou não tá? Dá uma triturada. Toma. Agora come esse outro aqui também. Você quer mole? Não. Olha, tanto de olho que tem nisso ainda. Meu Deus do céu, mulher. Você quer morrer com as veias tampadas? Olha aqui, galera. Tanto de olho. Mulher, Deus. É por isso que eu tava falindo. Eu não compro no azeite. Porque ela antes fritava isso no azeite, galera. Olha isso aqui. Eu gosto de fritar com muito. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Qual a sua nota, filha? Mil. Notar mil? Nossa senhora. Eu gosto mais de você, bruxa. Porque a minha filha sempre me dá zero. Bruxa, tá me dando nota boa. Dá aí uma triturada também. Deixa eu dar uma triturada também. Tu também? Não, olha aí. Eu ia fritar um ouro pra mim. Você quer que eu faça outra desse? Não. Não vou fazer porque eu já te ensinei. Agora você faz. Porque dá muito trabalho. Meu Deus do céu. Galera, mãe, tem um gostinho sabe de quê? Ovinho com queijo. Maravilhoso, não é verdade ou não é? Passou no... Não, tá gostoso por acaso. Muito bom. E tem um queijo. Dá pra botar salsicha no meio. Dá pra você botar o que você quiser. Calabresa. Dá pra botar queijo. Dá pra botar um monte de coisa, entendeu? No meio. Mas é isso aí, galera. Dica rápida aí pra você, entendeu? Que não sabe fritar um ovo. Agora você sabe fritar um ovo diferente ainda. Pra você impressionar aquela sua visita. Às vezes você olha na geladeira e só tem o quê? Ovo. Ovo. O que é que tu faz? Tu faz um rolo de ovo, filho. E dá o rolo de ovo pra mulher. É que a mulher vai ficar impressionada. Olha lá, mulher. A mulher vai até fritar mais ovo. Deus me livre. Vai, galera. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. É nóis.